Atenção, Brasil, será a maior injustiça se o Congresso, através do presidente Lula e também vários parlamentares, resolverem cortar o pessoal do Bolsa Família por ter jogado aí nessas bets, nesses jogos, os tigrinhos. Para quem não sabe, haverá reunião e um debate no Congresso para definir o futuro de quase seis milhões de pessoas que estão aí com seus CPFs, às vezes é um filho de maior que jogou, às vezes é um marido que jogou, mas o CPF deles está no CPF da mãe ou da mulher. Você que está nessa situação, preste bastante atenção, porque depois dos debates, agora das eleições de domingo, dia 27, eles vão focar em cima sobre a decisão do que vai acontecer. Eu já quero me antecipar e dizer, se o presidente Lula não chamar aí atenção, muita gente poderá ter aí um grande prejuízo com o seu Bolsa Família, tá? Primeira informação que eu quero dar para você, ok? Então, eu espero que o governo tenha sensibilidade, é até difícil falar em sensibilidade, porque muita gente estava contando, por exemplo, agora com o décimo terceiro do Bolsa Família e o décimo terceiro do Bolsa Família, infelizmente, foi arquivado de novo. Inclusive, infelizmente. Culpa de quem? Não posso fazer nada. A culpa, eu reitero aqui, o presidente Lula, se ele dissesse, olha, vamos pagar o décimo terceiro, a gente poderia ter o décimo terceiro, mas ele, ó, não está nem aí. Deixou aí milhões de brasileiros a mecer e aí foi arquivado o projeto. Inclusive, para quem não sabe, o presidente Lula sofreu um acidente, né? Estava cortando a unha dentro do banheiro, caiu, bateu a nuca e aí foi impossibilitado de viajar. Para quem não sabe, o presidente Lula participou nessa quarta-feira, dia 23 de outubro, da reunião do BRICS. E ele falou o seguinte, preste atenção, gente, que eu tenho muita informação nesse vídeo, tá? São cinco notícias, já passei a primeira. O ex-presidente Bolsonaro também fez críticas, o presidente Lula está envolvido também em eleições, quer que o seu apoiado em São Paulo, né? O Boulos ganhe, o ex-presidente Bolsonaro quer que o Nunes ganhe, né? O presidente Bolsonaro, por exemplo, viajou em todo o Nordeste, nas capitais, em cidades aí, no segundo turno, foi lá prestar seu apoio, fez críticas ao atual prefeito da cidade de Santos. E aí você vai ouvir um montão de informação. Sobre o Arthur Lira, presidente da Câmara, ele se declarou a favor da questão da constitucionalidade para que decisão monocrática dos ministros do Supremo não possa modificar desejos ou votações que assim acontecem no Congresso. Ou seja, uma canetada de um ministro pode ir tudo abaixo através de reuniões de decisão que foi finalizada no Congresso. Você vai entender do que se trata. Primeiro, veja o que disse aí o presidente Lula, na cúpula do BRICS, nessa quarta-feira, ele simplesmente trouxe informações, a gente já estava esperando que ele fosse contra o governo da Venezuela e assim aconteceu. Venezuela e Nicarágua ficaram de fora do BRICS. Acompanhe o que disse o presidente Lula, veja só. Vamos juntos mostrar que é possível conciliar maior ambição em nossas contribuições nacionalmente determinadas com o princípio das responsabilidades comuns. mais diferenciadas. Na presidência brasileira dos BRICS, queremos reafirmar a vocação do bloco na luta por um mundo multipolar e por relações menos assimétricas entre os países. Não podemos aceitar a imposição de apartagens no acesso a vacinas e medicamentos como ocorreu na pandemia, nem no desenvolvimento da inteligência artificial, que caminha para tornar-se privilégio de poucos. Precisamos fortalecer nossas capacidades tecnológicas e favorecer a adoção de marcos multilaterais, não excludentes, em que a voz dos governos propodere sob interesses privados. O BRICS foi responsável por parcelas significativas do crescimento econômico mundial nas últimas décadas. E juntos, somos mais de 3,6 bilhões de pessoas que integram o mercado dinâmico com elevada mobilidade social. Representamos 36% do PIB global por paridade de poder de compra. Contamos com 72% das tetras raras do planeta, 76% do manganês e 50% do grafite. Entretanto, os fluxos financeiros continuam seguindo para as nações ricas. É um plano Marshall às aversas, em que as economias emergentes em desenvolvimento financiam o mundo desenvolvido. As iniciativas e instituições dos BRICS rompem com essa lógica. A atuação do Conselho Empresarial contribuiu para ampliar o comércio entre nós. As exportações brasileiras para os países dos BRICS cresceram 12 vezes entre 2003 e 2023. Os BRICS é hoje a origem de quase um terço das importações do Brasil. A aliança empresarial de mulheres está criando rede para fomentar o empoderamento econômico feminino e combater a desigualdade de gêneros que persistem. Por meio do mecanismo de cooperação interbancária, nossos bancos nacionais de desenvolvimento vão estabelecer linha de crédito de moedas locais, que reduzirão os custos de transação de pequenas e médias empresas. O novo Banco de Desenvolvimento, o NB, que neste ano completa 10 anos, tem investido na infraestrutura necessária para fortalecer nossas economias e promover uma transição justa soberana. Sob a liderança da companheira Dilma Rousseff, o NB conta atualmente com uma carteira de quase 100 projetos e com financiamento da ordem de 33 bilhões de dólares. Ele foi pensado para ser bem sucedido, onde as instituições de Bradwoods continuam falhando. Em vez de oferecer programas que impõem condicionalidades, o NB financia projetos alinhados às prioridades nacionais. Em vez de aprofundar disparidades, sua governança se assenta na igualdade do voto. Agora é chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativo para transações entre nossos países. O discurso do presidente Lula foi longo, ele participou desse BRICS através de uma videoconferência, já que ele sofreu uma queda, um banheiro que estava cortando a unha, bateu a nuca e os médicos disseram que ele não viajasse. E assim aconteceu. Então ele falou por videoconferência na cúpula dos BRICS na Rússia. Só para você ter ideia, que o presidente do BRICS é a ex-presidente Dilma Rousseff. Sabe qual o salário dela? Mais de 200 mil reais. Sabia? Mais de 200 mil reais. Pois é. Tem gente perguntando sobre a questão do pé de meia. Gente, deixa eu logo dar essa informação. Para receber a parcela do incentivo frequência, é preciso ter pelo menos 80% de frequência escolar nas aulas. O que está acontecendo? Teve muitas famílias que os alunos não frequentaram a escola 80% acima. Moral da história, muita gente aí está tendo desgosto de ter o seu pagamento retido. Ou seja, você vai ter que estudar mais um mês para poder normalizar os 80% de frequência escolar para ter direito a esse retroativo. Cancelamento, onde muita gente está falando, o governo não confirmou nada disso. As pessoas que entraram no pé de meia, quase 3 milhões de e-mail, continuam recebendo. Porém, muita gente foi bloqueada por questão de limite. É preciso ter pelo menos 80% de frequência escolar para poder ter direito ao pé de meia. O presidente do Congresso, aliás, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele trouxe uma informação importante. Gente do céu, olha só o que vem por aí. Presta atenção, gente. Olha no teu celular, olha no teu notebook. Presta atenção, é para você entender. O Arthur Lira, ele vê constitucionalidade em PEC que limita decisões monocráticas do STF. O presidente da Câmara, os deputados, respondeu a uma determinação do ministro do STF, Nunes Marques, relator do caso do tribunal. E aí, nessa terça-feira, dia 22, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se manifestou sobre a proposta de emenda à Constituição PEC, que limita decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A PEC é alvo de um pedido de suspensão, isso porque o deputado Paulinho da Força de São Paulo entrou com o mandato de segurança. No STF, a fim de que a corte arquive essa proposta. Paulinho da Força, homem, pelo amor de Deus, trabalho pelo povo, que história é essa de querer arquivar? Presidente Arthur Lira, parabéns pela decisão, está reconhecendo que é constitucional sim. Uma canetada de apenas um ministro é errado. Quando são todos os ministros que conversam, debate, discutem uma situação, uma decisão que saiu do Congresso, aí sim. Agora, um ministro só dá uma canetada? Não pode. Estou a favor do Arthur Lira, que ele provou isso. Agora, Paulinho aí de São Paulo, pelo amor de Deus, Paulinho da Força, pedindo para suspender. Pelo amor de Deus, seja a favor do povo. Faça isso não. Seja a favor do povo. Seja a favor do povo. Deixa eu dar outra informação aqui, gente. Está tendo golpes e ligações de celular de novo. Muita gente aí está recebendo contatos via WhatsApp dizendo, aqui é fulano, aqui é cicrano, mamãe, papai, filhinho, estou precisando de fazer um pagamento. Aí está pedindo a pessoa fazer um pix de R$100, outros de R$500, outros de R$1.000. Para pagar uma conta, deu um problema aqui. Cuidado, hein? Então, esse tipo de crime subiu, disparou, segundo as polícias, militar e também civil e sim em todo o Brasil. Se por acaso, no seu WhatsApp, chegar alguma informação, alguém da sua família, pode ser às vezes até o filho, né? Alguém clonou lá o celular e aí passa uma informação dizendo, mamãe, manda um valor para mim. Aí diz que é R$100, R$500. Cuidado, esse número de golpes, esse tipo de golpe caiu, aliás, subiu muito e tem muita gente caindo nessa modalidade. Cuidado, tá? Lembrar mais uma vez sobre os empréstimos do Bolsa Família, que tem muita gente questionando. Estamos com a campanha, se você quer fazer o empréstimo de R$6.000 a R$21.000, a nossa campanha é que seja pelo aplicativo e não você ir no banco. O Banco do Brasil e Caixa Econômica ainda não foram autorizados para fazer esse tipo de empréstimo, mas espero que o governo nos entenda, assim como entendeu sobre o Bolsa Internet, aliás, sobre a questão do gás para todos, né? A partir de janeiro vai começar o gás para todos. Então, é uma campanha que a gente fez e que deu certo. Agora, estamos pedindo a campanha hashtag empréstimos do Bolsa Família pelo aplicativo. Empréstimos do Bolsa Família pelo aplicativo. Em vez de você dar uma viagem perdida, resolve tudo pelo aplicativo. Então, ministro Ayrton Dias, veja essa situação, ministro Ayrton Dias, o senhor tem que resolver essa parada aí. O pessoal está esperando que o senhor resolva, tá? Veja aí com o presidente Lula para poder chegar nesse consenso. Ok, pessoal? Tranquilo? Mais uma situação. O presidente Bolsonaro está aí em campanha política, né? Vai ter reuniões, debates sobre o futuro das pessoas que apostaram naqueles jogos de azar, aqueles sem futuro, né? Essas bets, esses jogos do tigrinho. Inclusive, o presidente devia acabar com isso, gente. O que tem de família aí reclamando? Eu já vi tantas mães e mulheres dizendo, Alex, eu estou aflita. Meu marido inventou de jogar e agora o meu CPF está aí. Será que eu posso perder o meu Bolsa Família? Pode. Várias mães dizendo, Alex, meu filho apostou. Só que ele está no meu Bolsa Família, mas ele trabalha. É um trabalho informal, não tem a carteira assinada, mas ele está no meu aplicativo, está no meu cadastro. E aí? Pode perder? Pode. Para quem não sabe, essa votação vai acontecer após o segundo turno, né? Então, eu acredito que entre final de outubro e início de novembro vai ter essa votação. Pode acontecer o seguinte, a pessoa pode perder o Bolsa Família porque jogou, a pessoa pode perder o Bolsa Família por uma cesta básica, a pessoa pode perder o Bolsa Família, a titularidade passaria para o filho de maior ou para o marido. E aí eu fico pensando, e se for o filho que jogou, aí a pessoa perder a titularidade porque ele jogou e ainda vai para ele a titularidade do Bolsa Família, eu fico entendendo que cabeça é essa desses parlamentares, né? Que vão votar nisso. Eu creio que eles possam ter aí sensibilidade e tentar resolver esse problema o mais rápido possível, né, gente? Injustiça no Brasil, a gente vê tanta coisa errada, mas essa aí, pelo amor de Deus, hein, é fim da picada. Você trocar o Bolsa Família por uma cesta básica, que projeto foi esse, que deputado foi esse que apresentou esse? Teve vários deputados, gente. Pelo amor de Deus, deputados, vamos se ligar. Eu estava vendo aqui, um foi do PT, apresentou esse projeto para fazer com que a pessoa seja punida, perca o Bolsa Família ou perca o Bolsa Família para ter direito aí a uma cesta básica. É triste o que a gente está vendo, né? Pense nos representantes, meu Deus do céu. Olha o que disse o ex-presidente Bolsonaro, ele está em campanha, ele fez uma live e fez várias críticas direto ao prefeito, por exemplo, de Santos, que na época da pandemia ele mandou fechar as praias, mandou fechar comércio e aí está dando mais de 46% em algumas pesquisas e, lógico, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, está fazendo campanha contra. E ele disse o seguinte, olha as críticas. Amigo, tudo bem? O que você prefere? Um pássaro ou R$ 500? R$ 500. Então pode pegar que é seu, mano. Só essa, rapaz. Valeu. Poxa, você tudo bem? Vamos lá, vamos tentar colocar no ponto aqui, porque esse cidadão aqui entrou na frente, né? Deixa eu colocar novamente aqui no ponto. Preste atenção no que disse aí o ex-presidente Bolsonaro, né? Nada de pássaro. Fala, presidente. Cadê aqui, rapaz? Coloca no ponto aí novamente, que está rolando aqui. Pronto, agora sim. Vamos lá. Presidente. Ele já vai disputar a eleição agora, meu Deus do céu. O povo não pode ter essa memória curta. Vota no outro cara, do outro lado. A Rosana Vale, vota a Rosana Vale. Esse cara não, pô. E me criticava o tempo todo. Negacionista. Aí você vê a cara dele, o cara, não é? Bem de vida. Tem recursos, tem meios. Mas pode passar a pandemia sem trabalhar. Já não trabalhava como prefeito, né? É sem trabalhar menos ainda. O povo que se exploda. E o cara vem pra garneção agora. E tá com 45% de intenção de voto. Pelo amor de Deus, pô. Pra fora. Fora prefeito de Santos. Vamos tentar outra pessoa. Outra pessoa pode até errar. Mas esse, já errou. Eu quero ver se eu recupero o vídeo. De perseguição. A surfista. A gente na praia, em Santos. Fica em casa. A economia. A gente vê depois. Um coitado aí que trabalha o dia todo pra poder ver se come um pescoço de frango na janta. E perseguiram esses caras. Tá na hora de você pegar o prefeito de Santos, manda ele ficar em casa. Fica em casa. A prefeitura, você vê depois. Fica em casa, prefeito de Santos. Não reelege esse cara. Assim foi, por exemplo. A Roraquara. O Edinho rodou. Pois é. Só uma crítica que o ex-presidente Bolsonaro fez, né? Contra o prefeito de São Paulo. Aliás, contra o prefeito de Santos, que é candidato aí à reeleição. Olha, gente. O final dos descontos, o programa Auxílio Brasil, né? Os empréstimos que ele fez, vai acabar agora. Entre outubro, novembro e dezembro, hein? Quem fez aquele empréstimo que o desconto está sendo feito de 160 reais, tem gente que já vai começar agora. Entre outubro e novembro, acabar com os descontos de 160. Outros vão acabar entre novembro e dezembro. Outros, entre dezembro e janeiro. Então, vai depender muito de quando você fez o empréstimo. Se você conhece alguém que fez esse tipo de empréstimo, ou se você fez esse empréstimo, é muito simples de você descobrir. Primeira coisa, baixe o aplicativo do Cade Único. O Alex, qual o aplicativo do Cade Único, hein? É esse daqui que eu vou mostrar para você. Pronto, esse aí. Você baixa na loja do Google Play. Baixou esse aplicativo, lá você vai ter as informações bem direitinho. Como é que vai funcionar isso, tá? Depois que você baixar, aí você vai entrar com a sua conta do gov.br. Do jeito que está aqui, vai aparecer isso aqui. Gov.br, você entra com o seu CPF, e aí você vai ter acesso. Depois que você entrar nisso aí, aí bingo, ele vai jogar você para uma ala. E essa ala você vai descobrir. Se você, quando vai terminar os seus descontos, vai aparecer assim, olha aí. Tá vendo aí? Vai aparecer assim. Aí nessa alazinha verde que eu vou colocar aqui destacado para você, que diz meus benefícios. Pronto. Lá você clica e vê qual será o último desconto do empréstimo do antigo programa Auxílio Brasil. Ok, pessoal? Então acaba agora entre outubro, novembro, outros entre novembro e dezembro, porque foram 24 meses. Então é ficar atento. Certinho, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Pessoal perguntando sobre os 300 reais às mães sólidas de Pernambuco. Ainda nada, né? Atenção, governadora Raquel Lira. Cadê a lista das 12 mil mães? Muita gente quer saber. Muita gente está perguntando. Cadê as listas, governadora? Anuncie logo aí. O pessoal quer saber. Quem mora na Paraíba, a partir de dezembro, vai ter o pagamento do abono natalino de 65 reais. Há uma possibilidade de ter um aumento aí nesse valor, tá gente? A gente está esperando que pode chegar aí um aumento, ter um aumento. A gente torce que o governador lá da Paraíba possa fazer isso, tá? No estado onde você mora, na cidade onde você mora, vai ter segundo turno de eleições? Diz aí qual cidade que você mora. O seu candidato que você está apoiando, quando ele está na segunda superesquisa, está aparecendo em primeiro, está em segundo, vai ganhar, vai perder? Qual a tua opinião? Diz aí qual cidade. Ele ficou em segundo, está aparecendo agora em primeiro? A gente está questionando porque tem vários municípios, como São Paulo, que o atual prefeito pode ser reeleito, o Nunes, Boulos, segunda superesquisa, está em segundo. Lá em Fortaleza, o candidato do PL, que terminou em primeiro, no primeiro turno, agora está a segunda superesquisa em segundo. O outro candidato é do PT. Aí vem vários municípios, cidades disparadas por todo o Brasil, tem muita gente aí com medo, porque tem prefeitos que se for reeleito, as pessoas que estão trabalhando como prestadores vão continuar, cidades onde esses prefeitos perderem, a oposição entrar vão tirar esses prestadores, porque aí os próprios vereadores pedem, ah, eu quero o meu, eu quero o meu, e começa aquela caça aos prestadores. Então, cuidado, eu sempre defendo aqui a questão dos concursados, que as prefeituras deveriam abrir concurso para preencher essas vagas para evitar esse problema, porque fica politizando tudo. Então, tem muita gente aí que trabalha na prefeitura, e agora está assim, tenha-se com medo no segundo turno, porque se o candidato à oposição ganhar, a partir de janeiro começa aquela caça às bruxas, tirar aqueles que estão trabalhando como prestacionista, para quê? Para colocar os seus. Isso é uma política triste, mas é o que a gente vem acompanhando. Tá, gente? Ó, Vale Gás, a partir de dezembro vai começar o Gás para Todos, e uma lista, tá, né, muita gente perguntando, todo mundo que recebe a Bolsa Família vai começar a receber esse aplicativo. A Caixa Econômica deverá desenvolver a partir de novembro a dezembro, deve ser lançado. Então, serão seis gás, né, gás para todos, começando com as famílias maiores, e depois as famílias menores a partir de janeiro. Então, fique atento a isso aí, tá, gente? Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá, também estou na rádio, rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com. Dia de bênçãos, a gente se encontra, Deus abençoe você e toda a sua família, tá? Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Tchau.